Bora lá, antes que eu derrube alguma coisa aqui. Salve, salve, meus amigos do canal Rodolfo Clash. Eu fazendo barulhinho aqui, irritante. Estamos aqui para mais um jogo novo no canal. Gostei do barulhinho, gostei do barulhinho. Então, esse é o Uragun. Eu estava falando agora há pouco o que o Silvio disse outro dia naquele Smart Factory Tycoon, que ele curte o jogo de robô, mas não o robô trabalhando em fábrica, e se robô em combate. Então, pronto. Está aí, Silvio, seu pedido a uma ordem. Foi cagado, era com silêncio, já estava tudo agendado. Esse é o Uragun. Do que se trata o Uragun? O Uragun é um jogo que está em Early Access, embora ele já esteja à venda na Steam. É daquela seção de jogos bem em conta, baratinhos, né? E ele está em Early Access, então é de se esperar que uma coisa ou outra possa ter algum probleminha. E você assume o controle de uma unidade mecha, amigável, porém mortal. Enfrente multidões intermináveis de máquinas corrompidas, prepare-se e improvise para ficar longe do perigo nesse jogo do tiro futurista repleto de ação. Ele está acima de 73% de avaliação positiva na Steam. Foi lançado agora no meio de abril de 2022. Desenvolvido e distribuído pela Cool2Play. Pois é. Então, é um jogo... Vamos olhar qual é a desse jogo aí. Parece que ele tem legendas em português. Será? Será? Vamos ver aqui. Display, Resolution... Falta uma musiquinha de fundo aqui nesse momento. Aí eu não sei. Vamos descobrir já. Ó, Music... Control... Game... Eu posso mudar? Pipoca. Linguagem. Se der papel é só... Português brasileiro! Aí sim! Pipoca, não! Português brasileiro... E... Hud... Crep... Tá. Imagem... Tela cheia... Blê, 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 blê... Voltar! Ok. E... Jogar. Se der para personalizar, é lá dentro do jogo. Não sei se dá, não. Eu acho que não, mas... Pô, ele tá legal, ele tá parecendo aquela unidade lá do Robocop. Eu quero uma musiquinha, pra dar o clima, no bagulho. Aí cheio de gente conversando no chat e a Twitch dizendo que tem uma pessoa online. Ou todo mundo fugiu... Botar todo mundo sentado um no colo do outro pra não fazer volume. E quem não puder ficar, gente, ajuda pra caramba. Até se for no Lurksauro. Uhul! Eu reclamando da musiquinha? Agora tá boa a coisa, hein? Opa! Sem registro! Sem registro! Perdidos no espaço. Sem registro. Tô vendo os crôs se aproximam ou não. Mas aqui o WASD... Bom, o W vai pra cima da tela. E não pra frente do robô. O W vai pra cima da tela, seja lá a posição que você tiver. Ou seja, você... Você vai olhar pra onde o mouse estiver. Só isso. Espaço pra propulsionar sobre vãos. Opa! Deu um dropzinho ali. Ah! O espaço também... Destrói objetos! Destrói objetos! Hadouken! Opa! Pressione R pra usar. Vou te usar. Não posso acreditar uma unidade meca. Se conectou a rede. Se conectou a rede. É o quê? Baiano. De rede. E não está corrompida. Deixa eu executar uma análise. É um B800! Olha, não é um T1000. T1000 pra quem conheceu os terminadores do futuro, né? Achei que estivessem todos destruídos. O painel principal foi bastante modificado. Não sei se sabe o propósito desses temas customizados. Desculpa. Eu não me apresentei. Meu nome é Ola. Cara, eu acabei de falar que a série que eu assisti na Netflix tinha a Ola Serafim. E aí eu estava falando aí com o nosso amigo Serafim. E aí aparece agora falando que o nome do robô é Ola. Meu Deus! Ou isso é uma propaganda de camisinha ou é uma coincidência muito grande, gente. Sou uma interface inteligente avançada projetada pra tornar a vida do usuário mais fácil. Saudações, Ola. Poderia me direcionar para o terminal de acesso à rede mais próxima? Preciso encontrar meu piloto. Isso aí! Porque o nosso terminal atende 6 horas na agência e 24 horas online. Essa não. Você devia estar offline por um bom tempo. Posso explicar depois, mas no momento você... Ah! Vamos reativar o armamento. É muito texto! Muito texto! Ativando varredura. Eu quero jogar. Aff, tanto faz. Tá. Foi. Fala menos, rapaz. Começo de aventura. Não estou entrosado ainda. Precisamos dar um jeito de reiniciar o programa de armamento. Tá. Beleza. Pulamos aí pra não cair no furaco. Opa! Ah! Ele não perde o embalo aí mesmo passando por cima do buraco. Legal. Tem um tênis cargo aqui. Olha! Ih, eu estou enchendo alguma coisa aqui, ó. Opa! Essa música é bem simpática, hein? E aí? Aquele dispositivo parece ideal pra cumprir nossos objetivos. Vá próximo do gerador pra revertermos seus eletroímans, para que possam absorver toda a energia. Executando avaliação de plano. Conclusão da avaliação. Preocupante. Tá com medo? Nutella. Foi programada com o código mais refinado já escrito pelos humanos. Eu corro apenas riscos calculados. Mudando o comportamento. Novo status. Conformada. Vamos lá, olá! Olá, olá, olá! Pressione R pra desbloquear a arma. Opa! Cara, gostei do... Beleza! Funcionou! Que bom! Como esperado, claro! Sua minigun está online novamente! Com todas as atividades estamos sendo notados. Se prepara pra usar aquela arma. Você desbloqueou minigun. Opa! E caceta! Eu espero que não tenha limite de munição. Ah, meu Deus! Opa! Você parece absorver o calor residual emitido. Acho que isso pode ser usado a nosso favor. Pode sim. F pra interromper o quê? Ah, F pra gente recuperar o bagulhete. Então tá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Olha, pode ter coisa boa aí, hein! Tem alguma coisa aí? Aqui não. Ah, isso aqui também dá! Ah! Eu não sabia! Ah! Show! Olha lá, ó! Tá, o caminhão não tá dando nada não, mas... Os bagulhete, sim! Ué, acabou? Isso! Demos sorte! Novo status, preocupada! Sei que a sensação é desagradável, mas é a única chance de sobreviver! Opa! Então, beleza! Bora lá! Tá dando umas engasgadinhas, viu? Pressione R pra desbloquear a arma! Pressione R pra desbloquear a arma! Outra arma, que bom! Opa! Agora temos duas! Beleza! Seu lançador de foguetes está funcionando! Agora é Rambo! Que barulho foi esse? Essas máquinas são incansáveis! Preparem-se! Opa! Show de bola! Tomou! Aê, moleque! Opa! Aê, aê! Ixi! Aê! Me dá aí! Me dá pérola! Sumiu aí, ô! Foi nisso que o mundo se tornou! Quase todas as IAs foram corrompidas e vão atacar ao menor sinal de ameaça! Onde estão todos os humanos? Não interajo com o ser humano em tanto tempo! Pô, nesse ambiente aqui tinha que chamar as tartarugas ninja! Após o pulso, eu reduzi todas as minhas funções! Me tornei um programa insignificante para que não pudesse me detectar! Só assim eu pude evitar ser deletado! Não pude fazer nada pra rastrear a humanidade sozinha, Mas talvez possamos conseguir isso juntos! Essa situação é alarmante! Temo pelo meu piloto e pelo resto das peças! Fui programada para ajudar! Como devo proceder? Cara, você fala muito! Shut up! Devemos sair desse lugar e avaliar nossas possibilidades! R para concluir missão! Lançador de foguetes e minigun! Tudo bem! Continuar! Cara, eu gostei da aparência do bonequinho! A IA corrompida controla cada rota! Nossa única chance é destruindo a torre de controle desse setor! É curioso! Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver aqui... Tirando o som... Beleza! Aumentar o nosso nível de sinal deve nos permitir explorar outras áreas do mapa! Tinha que botar uma música bem suave nesse ponto só para não ficar mudo! Mas chegar lá não vai ser fácil! Por enquanto só podemos viajar para um destino! Beleza! Então, para um destino... Ele está querendo dizer que é ali... Recompensas... Modificador de arma... Cartucho de expansão... Modificador de arma... Ataque de calor... Olha... Eu acho que eu vou nesse daqui... Né? Minigun e lançador de foguetes! Beleza! Ó... A gente vai poder ampliar ela depois, ó... Aqui, ó... Melhorar... Deixa eu ver... Já pode? Não! A gente precisa de cinco moedas! Eu tenho zero! E aqui, ó... Preciso de cinco também! Eu tenho zero também! Não tem jeito! Muito silêncio entre... Entre as atividades! A música é muito envolvente durante o jogo! Mas falta... Algo entre! O que é isso? Agora ele está dando passos mais barulhentos! Opa! Boa! Inimigos restantes! Ó... Aqui, ó... Ixi! Boa! Ixi! O Cacilda! O caramba! Mas não vai parar, não! Seu acumulador está cheio! Pressione... Shift para ativar a sobrecarga! É shift mesmo? Ixi! Mais, ó... Meu Deus! E eu tenho que ir para onde? Ó... Aqui... Dá para pegar alguma coisa, ó... Que engraçado! Opa! Meu Deus! Ué... E aí, como vai? Opa! 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 E agora? O que eu faço aqui, gente? Opa! Aquela pilha de metal parece uma unidade mecha destruída! Não parece, não! É a próxima interação do seu modelo! O núcleo de dados está exposto! Ela pode conter algo de útil! Parece perigoso! Você desbloqueou! Nós baixamos um de seus ataques especiais! Beleza! Você pode usar o calor coletado para executá-lo! Tá? Mas... É... Desbloqueia a descarga! Ué... Ué... Eu não estou com... Opa! Tem um... Ah! Intel! São as moledinhas que eu tenho que coletar, ó... Para conseguir comprar upgrades da bagulhada, ó! Ixi! Ai, meu Deus! Agora... Inimigos restantes... Ai, ai! Ai, ai! Ixi, Maria! E agora, realmente, sem a... As granadonas lá, não tem chance, né? Caraca, moleque! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Ai! Mas, meu Deus! Eu não vou passar nunca disso! Meu! Que isso! Eu preciso da moedinha! E agora? beleza R para concluir a missão caraca eu não sei como que eu conclui a missão nem sei como eu consegui o ranking B bom não é de todo ruim construir concluir missões muitas vezes vai recompensar você com novos itens para melhorar e customizar seus sistemas de combate é isso eu notei ó mas cadê ó equipamento eu preciso de cinco eu só tenho dois ataque de calor tá isso já tá memórias e voltamos ao mapa mundi beleza jogamos lá vamos ver o que vai dar bora lá sem registro ó fusíveis faltando que isso que isso Meu Deus! Vai Lacraia! Vai Lacraia! Mê! Inclusive, faltando três. Isso aqui é um? Isso é um, pelo jeito. Ah, tem uma minhoquiste aqui? O que que é isso? Tem uma minhoquinha ali? Não sei. Ó, aqui tem alguma coisa. Tá escondendo o porquê? As gol aí. Opa, pegamos mais uma moeda daquelas das boas, hein? Bom, aqui não dá. Ah, aqui não dá. Tá no esgotinho. Ó, aqui também não dá. Estamos travados ali. Os ziggas faltando. Cara, eu quero passar. Não rola? Não. E agora? Ué, pra onde que eu vou? Não dá pra entrar na água. Tá, ele não permite a gente fazer besteira. O que é bom. Ah, eu acho que é aqui, hein? Ah, ele abriu ali, ó. Fusíveis coletados. Ah, tá. Isso aqui ele vai me jogar pra longeão. Vamos ver antes. Opa, moedinha. Ó, valeu a pena matar o caminhão ali, hein? Opa! Ai, caceta. Que isso? Mas tá louco! Ah... Bom, pulamos lá. Ah, é isso aí. Eu tava tentando. Toma-lhe! Hadouken! Que isso? Sai fora! Que isso, gente? Opa! Dois fusíveis. Que isso? Boa! Mas de novo, gente! Ah, que isso? Que isso? Tá louco! Tá louco! Tá louco! Fusível, fusível, fusível! Boa! Boa! Ixi! Que isso, moleque! Cê tá louco! Cê tá louco! Na maionese! Vida restante, zero! Tá louco! Tá louco! Marra, rapaz! Marra, rapaz! Aí, mais uma moedinha. Ih, eu não posso mais pegar, não? Opa! Olha os fusíveis! Marra, rapaz! Marra, rapaz! Marra, rapaz! Aí sim! E agora? Ih, já começou! Começou! Começou a Neura! Começou a Neura! Começou a Neura! Ah lá! Não, não! Que isso, gente! Que isso, gente! Que isso é impossível! É impossível! É impossível Cara, é impossível Cadê? Fala, garçom Toma Vai Meu Deus, vai me matar já Vai, 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 pega o fusível Meu Deus Vá Meu Deus Então, Ganso, eu ia te pedir pra você botar o... Eu te pedi até lá pelo discórdio, mas você hoje não apareceu Vou botar o endereço do blog, no exclamação blog Ixi Vai lá Isso Isso Vai lá Moedinha Moedinha coletada Oh, por favor Para de atirar em mim, cara Chega de robô Chega desses bichos Bicho tóxico Ixi Ixi Que isso Para com isso Para Para Isso Boa Ah, moleque Ah, não Que isso Vá 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 Ah Sim, gente Ai, ai Que isso Ah Caraca Caraca, é muito difícil o troço Tem nível de dificuldade, não? Caraca Caraca Insano Que isso Que isso Que isso Rapaz Tá, deixa eu ver se tem opção nas configurações de uma dificuldade mais É Menos dificultosa Imagem Out Contra Jogo Show Valeu Depois testa o link para ver se tá certo que eu não sei se tem o WW na frente acho que não tem não acho que é assim mesmo A Propulsão Ataque de calor Ataque de calor Q Auto reparo F Tem alguma coisa que eu não sabia Tem alguma coisa que eu não sabia Chega 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 Isso Isso Boa 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 Opa Vai Boa Vai Show Show Não Que isso Que isso Que isso Cacilda Bré Aqui E não E Cacilda Eu nem sabia que tinha essa opção Isso Não Para com isso Gente Chega Que isso Aparecendo Não Que isso Bom Eu cheguei mais longe Sem morrer Dessa vez Do que das outras Mas já Já Estou me explodindo Yeah You win C C Meu ranking Está piorando Barcelona Deixa eu ver Qual que eu estou aqui Cadê os embalos Sábado à noite Apareceu aí Porca As ideias As sagas Sumiram Continuar Retentar É ótimo Cadência Tiro Cara Eu não consegui Nem passar Dessa Direito Jura Que você quer Que eu tenho Isso aqui Amanhã É o grande dia Do chocolate Ah é amanhã É o que Páscoa Eu sou uma pessoa Que entende Tudo disso Eu não faço A menor Ideia Pode deixar Amanhã Eu vou botar Uma bermuda Bem folgada E vou botar A mão no bolso Para ver Se eu acho Alguns ovinhos É Vamos lá Eita Arriscado Esse chão Aí Por que Rapá Perigoso Isso Hein Bota a mão Na bermuda Procura Aí Finalmente Essa é a Torre de controle Mas está Protegida Por satélites Encontra E destrua Todos eles É Bom O que é isso Estamos jogando LOL Está aparecendo Opa E essa ali A gente tem que Passar Para lá Vamos passar Para outra Lore Ali Estou fora Opa Opa Meu Deus Rapaz Que isso Eles estão se colocando De escudo humano Não humano Robótico No lugar Dos bagulho Ali Para não tomar Teco Lá Ó Lá Já Já foi uma Aqui E Bom A gente Tinha uma Aqui Não faltou Pegar isso Ali Eu não posso Mais Era Ficava aqui Eu tinha que Entrar por aqui Não dá Eu acho que Eu vou pular Para Sei lá onde Não Muito longe Que isso Ixi Não começa Não começa Escorpião Não Toma Toma Ah não Aê Caraca Moleque O jogo Intenso Neurótico Pega a moedinha Dá a moedinha Para o tio RRX Sem Killer Eu precisava Pegar aquilo Ali Como é Que eu passo Ali Gente Olha lá Ele está Ele está Pulando Muito longe Olha lá Eu quero Passar aqui Como Aí é teu Aí é para quem curte Eu não Estou fora Gente O que está Vendo aqui A gente Poderia Ele não Ele não Tem lá Muita Intimidade Para pular Ó Será que A gente não Vai ter que ir Mais em frente Para poder Voltar Tanto Não faz Sentido Eu estou Perdido Não tem Mapa Destrua Torre Dia E aí E agora Where are you Ó Aqui Não está Não está rolando Ó Aqui Ele também Não está Indo Gente Como é Que eu faço Isso Jura que eu Vou ficar Agarrado Tem uma letra E Aqui Também Mas Isso aqui Eu acho Que é Só para Energia Está mostrando O E Ali Estou clicando Ó A gente Teria Bom Tem um caminho Ali para cima Será que Ali vai Vai Burro Isso porque Está arriscado No chão Não é Ixi Boa Boa Ah 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 Oh Ai, boa Ai, meu HP Encerra logo a fase Senão morro Finda logo essa bagaça Pra eu não morrer, gente Opa Moedinha Preciso de cura E ferrou Já entendi que agora o bicho vai pegar Ah, eu tenho ali, ó Vai Vai, estoura logo Estoura logo Tem que acabar logo Vai, tá vindo inimigo aí Não veio Ah Agora Putz Agora cagou tudo Agora cagou tudo Ah, meu Deus Que isso Que isso Tá louco Que loucura 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 Meu Deus do céu Que isso Eles tão fazendo coreografia agora O troço é balé Yoga Que porra é essa, meu irmão Que porra é essa, meu irmão Tá louco Tá louco Hadouken B B Já melhorei Essa foi difícil Mas conseguimos Destruindo a torre de controle Conseguimos aumentar Nosso nível de sinal Agora podemos alcançar Um distrito de Hong Kong Opa Hong Kong Vamos lutar com Donkey Kong É Aí Corrompida Tem uma cadeia de produção Nesse local Ih Vamos tentar descobrir mais Sobre seu funcionamento Bora lá Nova região desbloqueada Hong Kong King Kong Ok Olha aqui Olha aqui Recompensa Ataque de calor Arma Modificador de arma Dois tipos Modificador de arma Modificador de arma Boa Bom Equipamento Equipamento Nem vi se eu já tinha grana Olha Eu já tenho grana Para modificar alguma coisa Olha Escudo de choque Sempre que você for atingido Cria uma descarga elétrica poderosa Que causa dano aos inimigos próximos Isso é bom Cartucho de expansão Isso é bom também Cadê E equipamento Eu posso upar alguma coisa Cadência de tiro Aumenta a frequência dos disparos Isso também é bom Gostei também Aqui eu já não tenho mais grana A área da explosão Tem Tem grana Para tudo isso E aqui Tá Aqui eu já Já botei Já botei a bagaça Aí Aqui Aqui Ataque de calor Já está aí Show Bom Já melhorou Aqui Já Vou jogar mais um porquinho Aqui E aí Ganso O que achou Desse jogo Cara Eu achei ele bem simpático Eu confesso que eu gostaria De um zoom in e zoom out Para a gente poder É Aproximar Ou afastar A visualização Seria simpático isso Não é necessário É mais capricho De poder ver Olha Oxi Two tanks O2 Oxigênio Fusíveis coletados E assim que coletam Fusíveis Ih Veio aqui Do matrix Aquela lula do matrix Gente Felizmente Ela morre fácil Bom Eu não sei se ela morre fácil Ou se a nossa expansão Está fazendo ela morrer fácil Ai meu Deus Agora Agora Cagou tudo Agora Cagou tudo E ainda deu um lagão Aí Ok Acabou Ou não Eu posso sair lá por cima Vou sair por aqui Vou sair por onde Eu não posso sair ainda Não Gente Ai meu Deus Vamos ver se eu posso sair por baixo Posso não Eu estou cagado Ali De ter que ficar aí mesmo Parece né Um pouco Mas Eu até gostei Ué O que ele quer que eu faça Ah Um fusível só já abre E aí Saga Pô O Saga Fala a coisa Aí eu começo a falar Saga 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 O Saga Me Saga 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 Aquele dia Eu fui falar lá Com o pessoal Tenha uma boa live O Saga E os Sagazetes Eu corrigi Para Sagazetes Porque Na Na hora Eu pensei Sem maldade Os Sagazelas Aí eu não Isso não vai Ficar legal Não Que isso Que isso Cadê Os Bicho Doido Que isso Vai Aqui Boa O Saga Gazela Não fica legal Não E aí É a lula Do Matrix Que isso Que isso Não Cura Cura Isso Um pain Joga um pain Eu vi no matrix Que isso Que é pra fazer Gente Ah Pain 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 Eu já leio O chat Eu estou No momento De Concentração Total Eu estou Que nem Sugotang Super Concentrado Dá pra Parar Com esses Foguinhos Tóxico Daqui Ô mania De ficar Nesses Alarmes Louco Opa Ai 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 Inimigos Restante A pleura Da Maricota Sai Bicho Tóxico Ixi 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 Maria Se eu sumir Estou no trabalho Fica Mais aberto Trabalha Com o que? Essa hora E esse dia Ah Ele já falou E eu já esqueci Não leva em conta Não Meu Alzheimer Tá garantido Missão furtiva Missão furtiva Nossa Mas eu fui Muito furtivo Ninguém percebeu Minha chegada Fui tão silencioso Ainda mais Com esse sapato De bailarina Que eu estou usando Outro dia Eu fui procurar Aquele Oxygen Not Included Que eu achava Que eu tinha O jogo Eu não tenho Não A gente não tinha Ganho Esse jogo Em alguma Plataforma Gente Eu achei Que tinha Se a gente Já ganhou Em alguma Plataforma Me digam Em qual Olha lá É que nem O Satisfactory O robô Subindo ali Mas Você não me respondeu Só para o Satisfactory O Satisfactory Estamos jogando Só em co-op O Satisfactory O meu single game Já O povo já Não estava mais Assistindo E tal Aí eu ciclei Então a gente Joga uma vez Por semana Ou seja Toda Segunda Feira A gente joga O Satisfactory Em co-op Só que infelizmente Ele tem limitação Para 4 pessoas Então No momento A gente já tem 4 ou 5 Então esse Está entupido Já Agora O Vintage Story E o Seven Days Estão liberados Estão liberados De espaço Aí És bem-vindo Em todos os dois Aliás O Vintage É amanhã 14 horas Josielio Olha galera Aqui Já seria Outra missão Mas Eu agradeço Muito 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 A esse jogo Que a produtora Me cedeu Para trazer Aqui para o canal Esse é o jogo Uragum Certo Me corrija se eu estiver errado Esse é o jogo Uragum E muito obrigado A produtora Por ter cedido Gostei bastante Do jogo Bem diferente A gente jogou Essa primeira hora Aí Depois eu vou fazer Meus comentários Vários dele lá No blog Quem quiser saber O blog Exclamação Blog E também Lá no Twitter Vai avisar Quando ele For lançar No YouTube Essa live Vai lá Para o YouTube Depois Então O negócio É o Seagate Deixa eu olhar Aqui Aqui